Escuta a tua voz, até estremeço ao pensar em nós Nos últimos lances do conflito, até brinco comigo que nada aconteceu Do seu amor, sim, o meu e o seu O teu amor, sim, o meu e o seu Quanta desculpas Demos um para o outro, sem saber de quem é a culpa Quanta desculpas Demos um para o outro, sem saber de quem é o culpado Hoje eu vivo assim, amargurado, amargurado e sem você Não entendo, só queria saber o que já aconteceu em nós Você me deixou pra depois Você me deixou pra depois Você me deixou pra depois Por mim, amargurado e sem saber o que já aconteceu em nós Ah, só dá, porém Agora eu sou para o outro, sem saber o que já aconteceu em nós